Eu conheci uma linda moça, lá na cidade onde eu nasci O nome dela era Mariquinha, que diz que é igual nunca vi Ela falava eu não gosto de ninguém, em casamento também não estou assim E quando o cara queria levar a sério, no meu estande ela respondia sim Aqui comigo tem que ter de mim Aqui comigo tem que ter de mim Se não tiver de mim, não está bom pra mim Aqui comigo tem que ter de mim Se não tiver de mim, não está bom pra mim E deste jeito ela curtia a vida Só passeava de carro importado Menino e saia mostrando as pernas Deixava o cara muito apaixonado Mas quando alguém ficava no seu pé Ela explicava que de mim foi de mim Ela dizia meu negócio é grana Se não tiver de mim, não está bom pra mim Aqui comigo tem que ter de mim Aqui comigo tem que ter de mim Aqui comigo tem que ter de mim Se não tiver de mim, não está bom pra mim Mas como você tem que ter de mim Mas como você tem muita gains Come até que eu tenha de mim Aqui comigo De mim